No vídeo de hoje é um pequeno vlog do aniversarinho do Davi, que dia 25 de julho ele completou seus três aninhos e é uma coisa bem simplesinha mesmo, apenas registro de momentos especiais e eu queria dividir isso com vocês, que já faz parte da nossa família então acompanhe com a gente o aniversarinho do Davi Hoje é o dia do aniversário do Davi, já amanheceu por aqui o Léo e o Pedro dando o que tem aqui no Fula Fula Ah, nós estamos gastando energia Não está não, Pedro? Vira um mortal, como é que você faz virar um mortal? Vira um mortal, Pedro, capricha, hein? Pedro, você vai assistir esse mortal no canal? Então tá, então dá um bem bonito mesmo para você ver depois Vai Léo, você Não vai eu, não vai eu, não vai eu Ah, cansou, né Pedro? Eu sou tão azarado, se eu virar um mortal eu quebro o braço aqui Não tem jeito não Eu sou ficar só pulando, Léo É que você não é azarado, você já é velho É, a idade chegou A idade chegou para nós todos, Léo Já não é mais nem sombra do que é Olha Léo, nós foi criança um dia, nós fez o que fez Agora ela fez nossos filhos agora Agora existe nós doidos E a Luizinha na piscina de bolinha E o meu Davi Eu vi Gente, o cabelo da vida é terrível Bebê bolas Não Tia, eu quero ver Eu quero ver Você vai ver depois na televisão, tá? Você vai assistir na TV depois? Não Não vai assistir? Não 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 Você não vai ver? Não Você não quer ver você na televisão? Não Mas você vai ver Tá, eu vou ver Você vai ver? Eu vou acabar na piscina de bolinha Você vai ver você na piscina de bolinha? Aham Olha que menino indeciso Tinha acabado de falar que não ia ver Agora vai ver Parecendo eu Gente, olha a felicidade do Davi aqui na piscina de bolinha Com a priminha Luna A Alice Tudo bem? Olha, eles estão brincando aqui O Gabriel, filho da Daiane também veio Graças a Deus, tô muito feliz Primeira vez que eles vêm aqui na minha casa Você tá feliz, Gabriel? Tá feliz? Aqui tem um montinho de areia dos crianças brincar também E ali no pula-pula, tá? As crianças maiores Santo Deus Ô Pai Mir! Ô Pai Mir! Ô Pai Mir! Aí! Aí Samir, outro brinquedo que o Davi ganhou da Erika ontem Vai me deixar doida Chico, você tirou o leite hoje? Chico, você tirou o leite hoje? Chico, você tirou o leite hoje? Ah, suja E o churrasco, vai sair que hora? E o churrasco, vai sair que hora? Cara, mas como é que ele remete aí? Cara, é danada Meu nome é Chicão Meu nome é Chicão Prazer, seu Chicão Prazer, seu Chicão Prazer, seu Chicão Eu sou seu xará, só tenho você Remexe bem, ó Remexe bem, ó Remexe bem Obrigado Tio Chicão tá aqui no churrasco Olha isso, você vê Peraí, entendeu meu garfão? Peço pra mostrar pra turma Aqui ó Tem a fivela de respeito E tem o garfo de respeito As bexigas são verdes Porque o bolo, gente É de dinossauro Porque o Davi ama dinossauro Só que eu não achei painel de dinossauro Teve que ser da patrulha canina Porque o Davi ama também a patrulha canina Então tá tudo certo O negócio nem é pra ficar tão bonito É mais pra fazer a alegria do Davi mesmo A Erika tá aqui me ajudando com os dinossauros Esses Villos Raptors aqui Ela tá... eles não paravam em pé Olha a ideia dela Ela colocou uma garrafinha pet Colou com essa fita aqui E agora ficou em pé, ó Você vê que da hora? Ela vai cortar aqui a boquinha da garrafa E vai ficar em pé O mundo precisa de gentes criativas Ana Maria José, vovó do Fábio Nossa vovó, né? Tá aqui com o Renzo, meu afilhadinho Olha aqui o Renzo, gente Fala oi Oi pra madrinha Oi madinha Vamos tirar esse bico pra nós ver Vamos tirar o biquinho Oi madinha Oi 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 Gotojão Deixa Gente, ele é neto do tio Chicão Que vocês vêem aí todo dia no canal A minha sogrinha Valéria Tá aqui fazendo o nosso arroz Também o vinagrete que elas já fizeram Ela e a tia Jumara Tá servindo aqui umas linguiçinhas Que começou a sair que o tio Chicão tá assando lá Atrás tá o Fábio, né amor? Com essa belíssima camisa que ele ganhou do lojão aqui de São Lourenço Olha Loja ótima, pessoal Aqui tá os moleques maiores vendo TV Esse aqui é o meu irmão Antônio Marcos Fala oi 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 o Vinicinho Daqui quando vocês tiverem 20 anos, 30 anos Vocês vão ver os 6 adolescentes com o Titinho Então fala oi bonitos Aqui o Roger, filho da Érica O Dudu, filho do tio Chicão E o João Filho da Daiane, meu priminho Primeira vez que ele vem aqui na minha casa Você gostou? Uhum Que bom Então dá um tchau aí, galera Tchau Aqui a tia Ana brincando com a netinha Ama demais, né tia Ana? E as criançadas é o xodô, né? O xodô, né? Você quer mais o quê? Eu busquei linguiça Eu vou lá buscar Peraí Você quer mais o quê? Mais guiça Mais guiça Davi quer mais que guiça, gente Mariana tá aqui tomando uma breja no copo da rancheiro, né Mariana? Copo bom demais, né? Top Manda um beijo pra rancheiro Aí, rancheiro, ó É nóis Essa é a Daiane, gente A minha prima Que eu sempre falo pra vocês que eu amo demais Ela e o Léo Morava lá do lado da minha casa lá Sim E ela veio aqui hoje pro aniversarinho do Davi Vem cá, vamos lá, vamos lá brincar no copulo Vem Vai brincar, Gabriel Tô gostando dos brinquedos do Davi Fica então, Nara É importante eu se divertir, rapaz Tia Ana tá aqui calçando sandália no Davi Tia Ana é esse tipo de pessoa Protetora Sempre cuidando de nós, crianças Sempre quando eu era criança Ela sempre cuidou muito de mim Gente, para as pessoas que, assim como eu, também ama aso ал o tanto de asa que saiu aqui do nosso churrasqueiro O senhor Chicão Que sei, Jusco Ô Chicão, qual que é a reflexão do dia de hoje? Reflexão do dia Ou você quer um tempo pro senhor pensar? Ah, mas eu sei Eu não tenho tudo que quero mas amo tudo que eu tenho Êêêêê Tio Chicão. e as palavras Davi Davi O que é, Davi? Trator! Trator! Olha que trafezão! Você gostou, Davi? Aqui, olha, Davi! Olha o do Júlio César! Tem mais presente, Davi! Mais! Olha lá, tem mais presente! Vai lá, Davi! Olha lá o do Júlio César! Tem o presente do Júlio César! Olha o do Júlio César! Olha o do Júlio César! Aqui, o do Júlio César! Meu Deus, olha! Olha a moto, Davi! Olha a moto, Davi! Olha o presente da tia! Que a tia trouxe pra educar! Né? O que é isso, Davi? Bola! É bom você guardar essas balas, Davi! Não vai dar problema! O que é? Espera aí, Davi! Ah! É o que, Davi? Para, carros! É o semáforo! Ah, meu Deus! Como que para? Ah, ele ligou, cara! Ele ligou! É pros carros pararem, Davi! Meu Deus, Davi! O que é? Tia! 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 Olha aqui! O Carpegue vai buscar outros tias pra encontrar com ele! Olha o que eu falei! Olha lá, ó! Ah! Meu Deus! Que delícia a família aqui! Queria que tivesse todo mundo aqui! Meu vovozinho, tadinho! Tá no hospital! Então, eu não tô totalmente feliz, mas é aquele negócio! A gente tá comemorando um pouquinho aqui! Tô feliz de se virar! Olha quem tá aqui dentro da piscina de bolinha, gente! O Renzinho também! Olha aqui, gente! Que pichutupo na piscina de bolinha, gente! O Júlio César tá papando, né, Júlio César? Essas crianças têm que praticamente forçar essa comeia, porque senão eles ficam brincando e nem comem! Agora, no Pula Pula, vamos ter a criança mais bonita da festa! A criança mais especial que nós temos, o nosso senhor Milton, vovozinho do Fábio! Uhuuu! Tchau! 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 Que lindo! Parabéns! O senhor gostou, Samil? Foi! O senhor gostou? Beleza! Tchau! Fábio! Fábio! Eles foram lá buscar a mesa pra poder colocar o bolo E o Davi e o Pedro estão ajudando o Léo com o Fábio Os filhos ajudando os pais, né gente? Os filhos ajudam mais! Eles ajudam mais ou atrapalham mais? Os ajudam, ajuda muito! O Léo, ó, tinha um lema, né, Léo? Você falava assim, se não puder ajudar, atrapalha. O importante é estar participando, não era assim? Agora você tá vendo como é que é, né, Léo? As coisas funcionam, né? Ah, tudo da cega. Que novela pra carregar a mesa, gente. Conseguimos! É, vamos ajeitar aqui agora. Davi acabou de ganhar esses caminhonetão aqui. E tá colocando areia nele pra lavar os carros, gente. Você acredita? Porque ele vê o vô dele lavando, Sotião, e aí ele quer lavar. Ei, Sotião, dando bom exemplo pra ele. Não, areia pra falar assim, lavar carros, meu pai lava o carro, não consegui. Davi, os seus carrão tá sujo, Davi? Nossa, Davi, o tio Cedric, a tia Jânico, o tio Renato, deram esses carrão de luxo pra você, Davi. Olha, gente, a Valéria e a Mariana, olha aqui. Meu Deus do céu. Ô, pai, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu tô empolgando. Olha, gente, como ficou a decoração. Os dinossauros que eles ganham mesmo de aniversário. E a patrulha canina, né, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Davi gosta de todos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Davi! Viva! Ajuda, Davi. Viva! Ameão, faz a força! Vamos comer, gente? Sim! Ó, Pedro. Deixa eu deixar. Mãe! Vamos tirar um, pelo menos, com as crianças, bem? Vai lá, vai lá. Aperta, vai. 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 Nossa, amor. Cê morre, mulher. Vai tá ruim isso aí. Para com isso. Eu fui criança ainda ontem, meu filho. Ontem. Uns ontem e ontem. Bem pra trás. Cuidado pra descer Ah, Luiz Quem é o próximo? Eu Deixa alguém desadulho Descisa adulto agora Vai amor, vira o mortal Que mortal, rapaz Ai amor Maria mais jovem Agora ele vai virar porque ele ficou com inveja Vai Vira amor É que dá medo, cara Agora jogado igual a Maria fez ali Que é mais arriscado Que é o pescoço que não pode ficar O ruim é equilibrar em cima disso aí Não dá não Como é que é estranho Tô muito pesado Como é que cansa rápido Olha o sotião aqui, gente Uh, Santa Rita Bebeu cerveja doidado e agora tá pulando na pula pura A Mariana ofereceu 5 reais pra ele Pra ver se aguenta pular 5 minutos Vamos ver Vamos ver A Mariana É a minha mesmo? É Ele tá com calor Ele pulou muito Mariana Gente, a tia Gilmara pulando na pula-pula Vai Mariana Vai Mariana, mortal Vira o mortal, Mariana Padre isso não é pra nós não Vai, mas com calma Você já faz a pessoa perder a vontade de voltar lá, Mariana Empurrou a galera Gente, a minha sogra aqui, ó É Madrinha, isso aí é rasteiro, minha sogra O pula-pula deu um rasteiro na minha sogra Madrinha, você é na vida, seu pula-pula te dá um rasteiro E eu finalizo esse vídeo com essa foto do meu pequeno Davi Esse anjo que Deus me deu, o maior presente da minha vida Tá fazendo seus 3 aninhos hoje Que Deus dê muita saúde Que ele seja um homem honesto, do coração bom e trabalhador Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário Qual foi o momento que você mais gostou do vídeo Um grande abraço Assiste os outros vídeos aí que tem muito vídeo pra assistir E fiquem com Deus